De volta com RCN Esporte, o pessoal tá perguntando qual que história é essa de cabelo de shopping, roupa de shopping. Filho, depois que você chega, depois que você passa dos 35, você já é tio, entendeu? Tiozão. Aí, o tiozão, o que faz na sexta-feira? Faz aquele penteado de shopping, camisetinha de shopping e sai na noite aí achando que é um paquitão. Mas é um tiozão muito feliz de jeito e boa. Ó, conforme prometido, hoje a sexta-feira é dia de falar de e-games, é esportes, não é e-games, é esportes. E a Carol Bedelini trouxe uma notícia especialmente para os fãs de Fortnite. É, parece que tem treta, é briga? Pois é, vamos conferir qual foi a bomba que estourou entre as produtoras da Epic Games e o Google. Boa tarde, Israel. Boa tarde para a nossa audiência. Bom, a notícia de hoje não é das boas para aqueles que são fãs do tão famoso game Fortnite. Porque depois de ir ao tribunal contra a Apple e perder, a Epic Games agora tem outro adversário na corte norte-americana. Dessa vez, a briga vai ser com o Google, que está processando a desenvolvedora de Fortnite e hoje eu venho contar mais sobre esse assunto para vocês. O problema começou em agosto do ano passado, quando a Epic deliberadamente aplicou um Hot Fix em seu popular Battle Royale, possibilitando aos jogadores efetuarem compras no jogo a preços mais em conta. Esse desconto nos valores cobrados na loja do game não era simplesmente um presente da Epic. A empresa estava pulando uma etapa no processo de pagamento, se esquivando do intermediário e sua taxa de 30% sob transações financeiras. Assim, sem cobrar a porcentagem extra, a produtora podia oferecer preços mais baratos nas compras de V-Bucks e pacotes na loja do game. Apple e Google não demoraram a perceber o ocorrido e logo removeram o Battle Royale de suas respectivas lojas de aplicativo. A Epic buscou resolver a treta nos tribunais acusando a Apple de monopólio em sua App Store, mas acabou perdendo a disputa. E agora é a vez da gigante das buscas tomar a dianteira. Em antecipação à nova batalha judicial, a empresa entrou com um processo contra a Epic, alegando que a quebra de contrato foi intencional. Segundo a corporação, a criadora do Battle Royale não apenas teria quebrado o acordo de distribuição para desenvolvedores, mas também teria enriquecido as custas da Play Store e expondo a loja de aplicativos a potenciais perigosas falhas de segurança. De acordo com o texto do processo, abre aspas, Fecha aspas. A informação é do videogames Chronicle. Ainda não sabemos como isso vai desenrolar, mas se levarmos em consideração o resultado do embate com a Apple, o futuro não parece muito bom para a Epic Games na corte dos Estados Unidos. Não apenas a empresa perdeu o processo, como também continua banida da Apple Store por um período que pode durar anos. A perda da briga judicial contra a criadora do iPhone teria impactado a Epic o suficiente para a empresa buscar novas formas de monetizar seu jogo de maior sucesso. Afinal, de acordo com informações do site The Information, a desenvolvedora estaria estudando a possibilidade de entrar no mercado de filmes de animação, potencialmente usando um filme de Fortnite como pontapé inicial. A nova disputa contra a empresa de buscas pode resultar em um baque ainda maior e ser bem mais difícil de ganhar. Diferente da Apple, que só permite o uso da App Store em seus dispositivos, no Android é possível utilizar uma grande variedade de lojas de apps além da Play Store, sendo possível instalar até mesmo APKs baixados na internet. Ou seja, a Epic não poderá alegar monopólio no ecossistema dos dispositivos Android. Embora esteja banido da Google Play, ainda é possível instalar Fortnite no Android, baixando o instalador no site da Epic. Vamos aguardar o que ainda vai rolar sobre esse tema. E assim que o caso for atualizado, eu trago mais novidades aqui para o programa. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima sexta no RCN Sports. Abraço! Valeu, Carol, trazendo todo mundo aí do universo dos e-sportes, os videogames que vem fazendo a cabeça aí da rapaziada. Galera, infelizmente o nosso tempo acabou. O RCN Sports de hoje, dessa semana, chegou ao fim. Um ótimo final de semana. Domingo tem corrida! Então vai lá, participe, pratique seu esporte e nos vemos na segunda com o resumão do final de semana. Forte abraço! Fui! Tchau, 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 tchau!